Quando se dirige em uma pista onde comporta mais de uma faixa de circulação, a faixa da esquerda é exclusiva para ultrapassagens ou ela pode ser utilizada para os veículos que estão deslocando em maior velocidade? Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. A pergunta que fiz no início do vídeo é relativa a esse vídeo que eu recebi de uma pessoa que falou com muita segurança sobre isso aí. A faixa de rolamento é a faixa da direita. A faixa da esquerda é para ultrapassagem. Você ultrapassa, bota o sinal para a direita e retorna a sua faixa de rolamento. Não faz o que esse cara está fazendo aí não. Usa a faixa de ultrapassagem ou usa a faixa de rolamento. Essa faixa não é a faixa de velocidade. Muitos se enganam pensar isso. Essa é a faixa de ultrapassagem. Falta civilidade e conhecimento por parte dos motoristas. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, será que esta afirmação está correta ou há um entendimento diferente por parte do Código de Trânsito Brasileiro? A resposta está lá no artigo 29, inciso 4. O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, um dos mais importantes em relação às normas de circulação e conduta, define que o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. E aí ele vem em alguns incisos. E lá no inciso 4, define que quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação, no mesmo sentido, são as da direita destinadas aos deslocamentos dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Ou seja, não há dúvidas que a faixa da esquerda ela é sim para ultrapassagens, mas não impede que os veículos que estejam transitando mais rapidamente possam utilizá-la. E por mais que o que o cidadão falou no vídeo faça muito sentido, poderia até fazer parte da regra, mas não é o que de fato o Código de Trânsito prevê. É evidente que se você escolhe transitar pela faixa da esquerda, sempre que vier um veículo mais rápido que você, solicitando passagem pela esquerda, você deve se deslocar para a direita. Isso não se discute. Ou será que se discute? A pergunta que eu faço é, e se quando você estiver na faixa da esquerda, já estiver no limite da velocidade da via, você olha para o velocímetro 100 km por hora, a sinalização prevê 100 km por hora como velocidade máxima, ainda assim, você é obrigado a abrir passagem? Essa resposta você encontra no vídeo que eu vou deixar aqui do lado e também na descrição desse vídeo aqui. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.